Um abraço a todos, Walter Luiz fazendo aqui mais um vídeo para o nosso canal Futebol Alagoano para sempre Eu gosto sempre de ler o site Grosport Alagoas, todos os dias eu olho, não existe site melhor para informar sobre o dia a dia do CSA, de servir as contratações Dispensa, jogador contundido, quem vai jogar, quem não vai, quem tem três cartões, enfim, todo dia eu costumo acessar e ler as informações O grande problema do G. Alagoas é quando ele vai falar de algo relativo à história, ou seja, tem que demonstrar algum tipo de conhecimento com a história do futebol E nessa hora, geralmente há erros Eu sempre gostei de repercutir os erros ou as garfas da imprensa, até no sentido de orientar até os companheiros da própria imprensa e outros segmentos A se tocarem que aquilo está errado e informar qual o correto da informação Finalmente nem tenho feito muito isso, por falta de tempo, estamos aqui no nosso blog, nosso canal E outros trabalhos que fazemos aqui ligados à área esportiva, não temos nem tempo de estar vendo esse negócio de gafes, se está certo, se está errado Mas essa daqui eu vou falar porque há algo que eu considero grave O Cruzeiro de Arapiraca conquistou o acesso diante do Zumbi E eu acessei o site, o GE, e me assustei, posso até usar essa expressão, ao ver a informação, estou aqui com o computador na minha frente O Cruzeiro volta à primeira divisão do Alagoano O Cruzeiro não está voltando à primeira divisão do Alagoano, porque ele nunca disputou a primeira divisão do Alagoano É uma grande mania do pessoal mais novo, da imprensa, do pessoal da internet Porque antigamente a imprensa, os jornais, escreveu no jornal Márcio Canuto, Antônio Avelar, João José, Gabriel Mozinho, Laércio Silva Feras! Feras do jornalismo Eu digo assim, brincando, porque hoje não temos mais feras, temos os gatinhos Os saques são escritos por jovens Que não entendem da história do futebol, não tem o conhecimento básico do futebol Informam corretamente o dia a dia dos clubes, na hora de falar da história Ou de algo relativo ao passado, o erro Está aí a imagem Cruzeiro volta à primeira divisão do Alagoano Veja como foi a campanha Não voltou nada Cruzeiro não voltou, porque este Cruzeiro é outro clube Está aí de novo uma outra mancheta Cruzeiro de Alagoas vence novamente o Zumbi e volta à primeira divisão E aqui, menorzinho está escrito Vale lembrar que o Cruzeiro disputou a primeira divisão do estadual de 87 a 1996 Está dizendo que o Cruzeiro agora, que eliminou o Zumbi Ele disputou o Alagoano de 87 a 96 Quem conquistou o acesso contra o Zumbi Gente, isso não é verdade É uma grande falha desses jovens que escrevem nos sites Acharem que um clube que tem um clube que surge com o nome de um clube que já existiu Que é o mesmo Se alguém fundar em Maceió, um empresário vai e funda um clube chamado Barroso O cara bota Barroso em homenagem ao pai dele, que foi marinheiro, vai botar Barroso Prontamente o GE vai dizer que está voltando o Barroso, campeão alagoano em 36 Então é essa mania que eu saltei de achar que um clube atual é o mesmo do passado Se tiver o mesmo nome Estão aí os escudos dos dois cruzeiros Esse primeiro é o Cruzeiro Antigo Que foi fundado em 1983 E esse é o atual, gente O pessoal do Cruzeiro Atual fez questão de colocar no escudo Está aí o detalhe do escudo do Cruzeiro Atual 2019 A data de fundação do Cruzeiro de Arapiraca é 2019 28 de maio, é 29 de maio, se não for ordenado De 2019 É um outro clube fundado Poderia ter tido o nome de Agresto Futebol Clube, Arapiraca Sport Clube Qualquer nome Mas eles fizeram colocar Cruzeiro E fizeram questão de demonstrar no escudo Que trata-se de um outro clube Isso não é o Cruzeiro que está voltando O antigo Cruzeiro segue desativado Vou trazer uma outra imagem Isso aqui são as páginas oficiais do Cruzeiro de Arapiraca Quando ele completou dois anos Ele colocou lá, dois anos de história Desde 28 de maio de 2019 O próprio clube faz questão de mostrar Que ele é um novo clube E o GE De forma errada Diz que ele está voltando à primeira divisão E que jogou de Até 96 Como ele jogou 96? Se ele foi fundado em 2019 Até a federação, gente Até a federação Que não entende nada de história Entendia quando tinha lá no outro Zão Duarte Que infelizmente faleceu Hoje não entende A federação não sabe nem a data de fundação dos seus clubes Até a federação colocou aqui Dois anos de história Quando o Cruzeiro completou dois anos Até a FAF Que não entende nada de história do futebol Nem da própria história dela Não dão valor nenhum à história do futebol Até ela colocou os dois anos Do Cruzeiro de Arapiraca Essa outra imagem aqui Essa outra imagem mostra no dia 7 de setembro O próprio Cruzeiro de Arapiraca Atual, 7 de setembro Ele deu os parabéns ao CSA É, ao 7 de setembro E ao Murici Fundados no dia 7 de setembro Não falou nada dele Porque o antigo Cruzeiro foi fundado em 7 de setembro Não falou nada Por quê? Porque ele foi fundado em 28 de maio Essa é a informação correta Isso aqui é uma outra publicação do Cruzeiro Não sei se dá para ler Mas está escrito o seguinte Mais um ano Completaria o nosso homenageado O antigo Cruzeiro Fundado em 7 de setembro de 83 Então o Cruzeiro atual Fala do antigo Cruzeiro Diz que ele completaria um ano Mais um ano Dia 7 de setembro E diz que no dia 28 de maio de 2019 Arapiraca ganhou mais um clube O Esporte Clube Cruzeiro Arapiraca Até o nome é diferente O antigo Cruzeiro era Esporte Clube Cruzeiro O atual é Esporte Clube Cruzeiro Arapiraca Não é de Arapiraca É Cruzeiro Arapiraca Está aí a imagem do regulamento Da segunda divisão Que tem o nome completo dos clubes Está aí Cruzeiro Arapiraca Em cima, voltando ali A parte do Cruzeiro Antigo Diz assim O Cruzeiro não participou Do campeonato alagoano Em 97 E foi extinto Então o próprio Cruzeiro atual Está dizendo Está mostrando aí Deixando claro Que é o novo clube E o GE Mostrando um total desconhecimento Vai e diz que O Cruzeiro está voltando A primeira divisão Que disputou a última vez em 96 E tal e tal Informação totalmente errada Muito bem Este foi mais um vídeo Aqui no nosso canal Futebol alagoano Para sempre Além de trazermos imagens De jogos do passado Áudios raros Do rádio esportivo alagoano Também às vezes apresentamos Esse tipo de situação Onde publicações Em sites diversos da internet Trazem informações falsas Usando a palavra forte Falsas Em relação ao futebol de Alagoas E sempre vamos Aqui no nosso canal Apresentar estas informações E corrigir De acordo com a história Apresentando documentos Apresentando publicações Do passado Que demonstram Que aquela informação No momento publicada Não está correta E esta informação Que o Cruzeiro De Arapiraca Está voltando A primeira divisão Não está correta Porque este clube Que agora Conquistou o seu acesso Ele foi fundado Em 2019 Um antigo Cruzeiro Fundado em 83 Parou Em 1996 Então trata-se De um outro clube Fundado recentemente Na cidade de Arapiraca Se inscreva no nosso canal Futebol Alagoano para sempre Vamos trazer ainda muitos vídeos Com imagens raras Do futebol alagoano Gols e jogos do passado Áudios do rádio esportivo Temos milhares e milhares de horas Com situações históricas Do nosso futebol Gravadas através das transmissões De rádio do nosso estado Canal Futebol Alagoano Para sempre Fita de vídeo É coisa do passado Mas até hoje Muita gente ainda tem em casa Essas antigas fitas VHS Com inesquecíveis momentos da família Um casamento Um batizado Aniversários Uma formatura do ABC O parto de um bebê Uma primeira comunhão E outras imagens Com marcantes cenas da família Não deixe se perder Estes raros momentos da sua vida Digitalizamos as imagens Das suas velhas fitas de vídeo Passamos estas imagens VHS Para um DVD E também para o formato MP4 Colocando o arquivo em um pendrive Conectando o pendrive Em uma TV com a entrada USB Você assiste as antigas imagens De suas fitas VHS Contato com Walter Luiz Pelo Zap 98852-8890